As últimas semanas foram de muito trabalho por aqui. Os leitos quase prontos serão um auxílio para o município de Jacareí no enfrentamento do Covid-19. O hospital de campanha, que antes era uma clínica de hemodiálise, fica próximo ao centro e irá atender os encaminhamentos das unidades de saúde. Diante da pandemia, a secretária, que já trabalhou em outros casos de coronavírus no passado, prevê que as ações serão eficazes para atravessar este momento. É claro que nós trabalhamos com uma doença que a gente não tem muitos parâmetros corretos. Organizar um sistema público de saúde nessas condições não é uma coisa fácil. Por aqui serão atendidos os pacientes com doenças crônicas que possuem a Covid-19 ou suspeita da doença. 40 leitos foram disponibilizados, mais 6 respiradores para dar os primeiros socorros nos casos mais graves. Esse hospital atua como um hospital de retaguarda, ou seja, ele passa a funcionar quando os outros serviços públicos de saúde já estiverem saturados. A preocupação vem da Grande São Paulo. Em coletiva de imprensa feita no dia 30 de abril, o secretário estadual da saúde, José Henrique Germain, acrescentou que fora da região metropolitana, a ocupação dos leitos de UTI é menor comparada com a capital e, por isso, anunciou que os pacientes serão transferidos para as cidades do interior. Então passamos agora, a partir deste final de semana, a utilizar os leitos do interior para tratamento de pacientes também daqui da Grande São Paulo. Para a secretária de saúde, esta é uma notícia preocupante. Com certeza vai atrapalhar o nosso planejamento. A gente não consegue planejar de uma maneira que sem saber o quanto vem de lá para cá. As principais unidades de saúde do município sofreram alterações para ajudar neste momento. É o caso do UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. A unidade contará com 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. A manobra do governo procura conter ao máximo a disseminação da nova doença. Os pacientes contaminados pelo vírus ou com infecções respiratórias, todas no UPA Telmo. Os pacientes que não estão gripados, que têm outras patologias, um hipertenso diabético, um derrame, tudo na Santa Casa, adulto. E as crianças que não têm gripe, que não têm o Covid, no UPA Meia Lua.